Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus produtos preferidos de maquiagem de 2016. O ano de 2016 foi um ano bastante importante pra mim, porque foi o ano que eu comprei mais maquiagem. Foi o ano que eu tive a certeza que eu precisava ser menos básica, a usar menos maquiagem, para usar mais maquiagens. Por conta do canal, por conta do blog, das fotos, enfim. Então foi o ano que eu me aventurei bastante nesse mundo das maquiagens, no mundo das makes, dos contornos, enfim. Então eu separei aqui alguns produtos que eu mais usei em 2016, que eu continuo usando, porque são produtos que eu gosto bastante. E vou estar mostrando aqui alguns pra vocês e eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar primeiro pela base, que foi uma base que eu comprei no início do ano 2016. E que eu não me arrependo de jeito nenhum. É uma base muito boa, com preço bem acessível. Que é essa aqui, na Maybelline, a Super Stay 24. Gente, essa base ela custa em média R$60,00, se eu não me engano. Eu acho que eu paguei R$60,00 nela. E tipo, foi uma aquisição maravilhosa, porque ela cobra super bem as manchas. Ela é super sequinha, sabe? Dura bastante na pele. E sem contar que o preço é maravilhoso. Vou estar aqui mostrando ela pra vocês. É uma base muito boa, vale super a pena. E o preço é maravilhoso, né? Em comparação com as outras bases que existem no mercado, ela é uma base muito boa e um preço maravilhoso. Agora eu vou falar do corretivo, que foi um corretivo muito bom que eu comprei, que eu descobri através de canais do YouTube, que eu assisto bastante. Que é esse aqui, da Tracta. É um corretivo não tão grosso, não tão consistente, mas que é um corretivo que cobre bastante as olheiras. Que pra quem me conhece sabe que eu tenho bastante problema com olheiras, porque eu tenho bastante olheiras. Que é o meu trauma, mas que é um corretivo que cobre bastante, sabe? Mesmo não tendo uma consistência muito grossa. E até porque o corretivo com uma consistência muito grossa, ele acaba, tipo, evidenciando mais as linhas de expressão que a gente tem e tal. É um corretivo muito bom, vale super a pena. Eu não me lembro quando foi que eu paguei, porque já faz um certo tempinho que eu tenho ele. Mas eu acho que foi em média 27, 30 reais no máximo. Agora eu vou falar de pó facial, que é um pó bastante conhecido pelos youtubers e maquiadores, enfim. É um pó muito bom, eu acho que tem uma textura maravilhosa, que é o da Vult. Desde que eu comecei a usar maquiagem, que não faz muito tempo, eu comprei esse pó e já o meu segundo. E esse pó, gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma textura super fininha, sabe? Que nem parece que você coloca o pó no rosto, ele é um pó muito, muito bom. Eu não me lembro o preço, mas eu acho que ele tá custando em média 35 a 40 reais. Como eu já tá indo embora, por sinal, ele é um pó muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. E o melhor de tudo, ele é livre de fragrâncias, sabe? Não deixa a pele oleosa, ele é muito bom. E a minha cor é a cor 4. Agora eu vou falar de blush, que é um blush que está há pouco tempo no mercado, mas que ganhou o meu coração. Não só o blush, mas também outros produtos da linha também são muito bons. Que é o da Conoy. É um blush compacto Conoy. Gente, essa marca é muito boa, ela é super nova aqui no mercado. E é uma marca maravilhosa, que tá super crescendo e vale muito a pena ter ele. A minha cor é a cor 2, esse blush aqui é a cor 2. Ele é um tom terra. Eu resolvi comprar esse blush porque eu não tinha nada assim que fosse mais neutro. Inclusive eu tô até usando ele, não sei se dá pra ver, por conta da luz. Mas é um tom terra e tipo, eu precisava de um blush mais básico, não tão rosado, não tão coral, enfim. Um blush mais natural. E eu achei esse aqui e ele é maravilhoso. E o melhor de tudo, gente, o preço. Se eu não me engano, eu paguei nele 8 reais. 8 reais, gente. Um blush por 8 reais não existe. E sem contar que ele é muito bom, vale super a pena. Agora eu vou falar de sombra, que é um assunto que ainda é bem complicado pra mim, porque eu ainda não sou uma maquiadora profissional. Eu ainda não sei, sabe, fazer aqueles olhos lindos, esfumados, enfim. Mas eu tô me arriscando e aos poucos eu chego lá. Então eu comprei uma sombra da Mary Kay, que na verdade é um trio, que é esse aqui. É um trio muito bom, são sombras cintilantes, certo? E que tem me ajudado bastante a tentar fazer um olho bonito, que é difícil. São esses três tons. E o que eu mais tenho usado é esse clarinho, né, com o marrom, tentando fazer um esfumado aí e tal. Mas eu chego. É uma sombra muito boa, de ótima fixação, que vale super a pena ter em casa. Agora vamos falar de máscara de cílios, que é um assunto que me deixa muito feliz, que não podia jamais faltar aqui. Que eu amo máscara de cílios, eu acho que é algo que não pode faltar jamais na maquiagem, além do corretivo. E que eu amo de paixão. E eu não poderia deixar, eu não poderia falar apenas de um, mas eu tenho que falar de dois, de duas máscaras de cílios que são minhas queridas. Essas duas aqui, ambas da Avon, tá? A Super Shock Matte da Avon. Gente, essa máscara maravilhosa dá um super volume, por ela ter as cerdas bem juntinhas umas das outras. Ó como é a cerda dela. Bem fininha. Então ela dá um super volume nos cílios. É uma máscara maravilhosa, que vale super a pena ter. A outra... A outra, também da Avon, é a Drama. Já faz um bom tempo que eu tenho essa máscara de cílios. E ela é uma máscara, minha gente, maravilhosa. Que super alonga os cílios. Com as cerdas bem diferentes do que eu já vi por aí. Ó. É uma máscara muito, muito boa. Eu não me lembro o preço que eu comprei, nenhuma das duas, porque já faz um tempinho que eu comprei. Mas que... Você junta essa com essa aqui. Gente, os cílios ficam drag maravilhosos. E eu amo. Vamos falar agora de iluminador. Que é algo bem novo pra mim. Eu comecei a usar, a me aventurar há pouco tempo com relação ao iluminador. E, gente, foi amor à primeira vista. Eu já comprei outros, não gostei. Sabe, que eu tinha visto nos canais e tal. Que o iluminador, ele empora melhor. Mas, gente, depois que eu conheci esse da Yes. Líquido. Gente, esse iluminador, ele é maravilhoso. Ele espalha bem na pele, deixa aquele glow maravilhoso na pele. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. É o Fashion Gold da Yes. Agora vamos para contornos. Que é outra coisa que eu não estou me aventurando. Estou aqui começando ainda a brincar com esse negócio de contorno. Enfim. E eu ganhei recentemente um kit maravilhoso. Que depois eu faço resenha de um por um pra vocês. Da Tote. Que é uma marca que também é nova aqui no mercado. Uma marca maravilhosa. Que eu tenho certeza que vai crescer muito ainda. E que eles me mandaram esse bronzer maravilhoso. E que eu estou usando super como contorno. Vou saber para vocês. Fica super bem como contorno. Ele tem alguns brilhos, mas é bem discreto. Então não fica aquele negócio brilhoso no contorno. É uma marca, gente, maravilhosa. Que vale super a pena ter. Existem quiosques espalhados em todos os shoppings aqui de Recife. Então vale super a pena. É super fácil de encontrar. E é uma marca maravilhosa. Tem maquiagens maravilhosas. Tote. E por fim, eu não poderei deixar de falar de batom. Que é outro assunto que eu amo falar de batom. Eu amo batom. É algo que também não pode faltar de forma alguma na maquiagem. Mesmo que sejam nudes, vermelhos. Enfim, é algo que não pode faltar jamais. E tem um batom que eu usei bastante em 2016. Que eu comprei, acredito, no meio do ano. E que eu já usei muito. E vou continuar usando muito. Que é esse aqui da Tracta. A cor é Marsala. Marsala Matte. É um batom super, super agradável de passar. Sabe? Não fica craquelado. Não craquela. A cor é maravilhosa. Gente, é um batom muito, muito bom. Que vale super a pena ter. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos de maquiagem em 2016. E continuem acompanhando o blog. E continuem acompanhando o meu canal. Pra ver outros favoritos do mês que eu vou estar postando aqui. Um beijo e até mais. 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 Obrigado.